Gente, olha essa informação, gasto com o BPC sobe 17,6% acima da inflação com elevação das concessões judiciais. Do que se trata, pessoal? Vejam, aquela pessoa que nunca contribuiu com a Previdência Social tem direito a esse benefício. Nós sabemos que para receber aposentadorias do INSS, obviamente, a pessoa tem que ter contribuído para com a Previdência Social. Além disso, a pessoa tem que atingir o número mínimo de contribuições, ou seja, de meses, chamado aqui de carência, para só então ter direito a um benefício previdenciário. No caso do BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, você não precisa ter contribuído com a Previdência Social. Muitas pessoas não sabem que tem direito a esse benefício. Mas, por exemplo, aquele trabalhador que não consegue comprovar vínculo com a Previdência Social, ou seja, não atingiu sequer o número mínimo de contribuições para se aposentar, ainda assim tem direito ao benefício de prestação continuada. Bem como a pessoa deficiente, e aí de qualquer idade, também faz jus ao benefício de prestação continuada. Esse benefício é pago no valor de um salário mínimo, ou seja, no momento em que eu gravo o vídeo para vocês, o salário mínimo está em 1.412. É o valor que você tem direito de receber todos os meses. Isto porque a Constituição Federal assim assegura. Vejamos. Aqui na Constituição Federal, vamos lá para o artigo 203. E aqui nós estamos. Vejamos. Trata-se da assistência social. Olha o que o legislador constituinte disse. Significa dizer que para receber um salário mínimo, a pessoa idosa, e aqui é importante esclarecer que o legislador definiu como pessoa idosa para fins do BPC, aquele indivíduo que tem 65 anos ou mais. Então, o idoso ou a pessoa com deficiência, que não tenha condições de se manter e nem ser sustentado por sua família, tem direito ao recebimento de um salário mínimo todos os meses. A maioria das pessoas chamam, inclusive, o BPC de aposentadoria, porque esse benefício é pago e administrado pelo INSS. Mas, na verdade, não se trata de uma aposentadoria. Ou seja, o BPC não é um benefício previdenciário, e sim assistencial como a própria Constituição define. Ocorre que o governo apenas utiliza a estrutura administrativa do INSS, que já é especializado no pagamento de benefícios previdenciários, para pagar e administrar o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Pois bem, aqui na cabeça do artigo diz que não precisa de contribuição para a Seguridade Social para ter direito. E aí nós vamos para o inciso 5 do artigo 203 da Constituição Federal, o qual está assim redigido. Tem direito à garantia de um salário mínimo de benefício mensal, ou seja, aquilo que eu disse anteriormente. Você vai receber o valor de um salário mínimo todos os meses, e na sequência diz o legislador. A pessoa portadora de deficiência e ao idoso. E aqui eu já expliquei. No caso da pessoa com deficiência, de qualquer idade. Pode ser um bebê, um jovem, ou até mesmo uma pessoa adulta. Já no caso do idoso, tem que ter no mínimo 65 anos para ter direito ao recebimento desse benefício. Basta que comprovem não possuir meios de prover, ou seja, de se sustentar, que é a maioria absoluta dos trabalhadores que pleteiam receber esse benefício mensal. O legislador diz conforme dispuser a lei. Pois bem, a Constituição Federal é de 1988. Então, nós não tínhamos a regulamentação, o disciplinamento desse benefício. O legislador constituinte simplesmente garantiu esse direito no texto constitucional, disse quem pode receber, ou seja, a pessoa com deficiência e o idoso, tem como definir o valor que seria de um salário mínimo. Nós estamos aqui no ano de 1988. O legislador, atendendo ao que determinou a Constituição, em 1993, criou a lei orgânica da assistência social. Aliás, é por isso que muitas pessoas chamam o benefício de BPC LOAS, que é uma alusão ao benefício de prestação continuada barra lei orgânica da assistência social. Daí o nome LOAS. Percebam que a lei criou uma seção específica para esse benefício. Trata do benefício de prestação continuada. O dispositivo está assim redigido. O BPC, o benefício de prestação continuada, é a garantia. Vejam, aqui o legislador está explicando o que a Constituição mandou fazer. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal. Lembram-se do que eu disse? Aqui, o legislador já especifica quem é o idoso. Veja, a pessoa com deficiência, até aqui, não tem uma determinação, uma previsão de idade, mas o idoso, ele já estipula a idade. Veja, e há o idoso com 65 anos ou mais que comprovem. Mais uma vez, não possui meios de prover a própria manutenção, de se sustentar. Então, todo o idoso que for pobre, na concepção jurídica da palavra, fazem jus ao recebimento, tem direito de receber todos os meses o valor de um salário mínimo mensal. Você que não conseguiu se aposentar, o que você vai fazer? O primeiro passo. Todo município do Brasil tem um CRAS. Você vai comparecer ao CRAS aí de sua cidade e vai pedir para que o atendente faça a sua inscrição. Esse é o primeiro requisito para você solicitar o benefício de prestação continuada. Junte documentos de renda familiar, comprovante de endereço. São documentos simples, simples. Qualquer pessoa pode providenciar. No caso do idoso, você vai juntar os documentos pessoais, que te identificam, evidentemente, e comprovem a sua idade. Mais profissão, se for o caso a carteira de trabalho, comprovantes de renda, porque isso é importante. No caso da pessoa com deficiência, você vai pedir para o médico do SUS, lembrem-se, estamos falando de pessoas pobres na concepção jurídica da palavra. Então, o SUS é quem vai fornecer esse documento comprovando a deficiência. Milhares de pessoas têm direito a receber esse benefício e não sabem. De posse dessa documentação, no caso da pessoa com deficiência, o laudo, e no caso do idoso, a documentação que comprove ser uma pessoa pobre na concepção jurídica da palavra, quantos membros nós temos aqui em casa, a composição familiar, pega todos os rendimentos dessa pessoa e compareça em uma agência do INSS ou até mesmo pela internet. Não há a necessidade de contratação de um profissional para dar entrada nesse tipo de benefício. Você não precisa de intermediário, basta juntar essa documentação. É um procedimento simples. O próprio INSS vai te informar quais os documentos estão faltando. Então, aqui eu já estou te orientando. No caso da pessoa com deficiência, óbvio, tem que ter um profissional habilitado para comprovar que a pessoa tem uma deficiência. E no caso do idoso aqui, a idade, o seu documento de identificação já vai comprovar isso. Basta provar que você é uma pessoa pobre na concepção jurídica da palavra. Juntando essa documentação, você terá a concessão desse benefício assistencial que milhares de pessoas têm esse direito e não têm esse tipo de conhecimento. Se você ainda assim tiver dúvidas a respeito desse tema, deixe aí nos comentários que eu vou responder a todos de forma individual explicando o procedimento que você deve fazer para receber um mil e quatrocentos reais todos os meses. mesmo que você já tenha uma pessoa aí na sua casa que receba esse benefício, no caso de dois idosos, um casal, ainda assim você tem direito. Então já somam-se dois salários mínimos por mês. Certamente isso irá fazer uma diferença aí em sua vida. Você já sabia dessa informação? Comenta aí. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E até a próxima apresentação.